Fala galera, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Hoje o vídeo eu vou tá mostrando pra vocês mais uma comprinha que eu fiz em São Paulo. Essa compra eu fiz na Inova, pessoal. Comprei junto com o Kelvin e o Davi, lá na Inova, do Shopping Pajé Brás, no primeiro andar. Eu compro direto com eles lá, porque eles têm o melhor preço ali da Inova na região. Eles têm um preço bem competitivo e tem muito preço também se você comprar em grandes quantidades ou de caixa fechada. Então eu gosto de comprar coisas que os preços são bem legais. O vídeo hoje vai tá muito top, então já deixa o seu like. O seu like é muito importante pra gente aqui que faz conteúdo. Lembrando, o contato desse fornecedor também eu vou tá deixando na descrição do vídeo, viu? Antes eu vou dar um recadinho pra depois mostrar pra vocês os produtos que eu comprei. Você que tá montando loja, você vai precisar de uma maquininha. Eu uso o Atom e recomendo. Por que que eu recomendo Atom? Porque é uma das melhores no mercado. Com o Atom você vai conseguir dividir as vendas para os seus clientes em até 12 vezes com a taxa de 11,95. É uma taxa top, galera. Pra você adquirir seu Atom é bem simples. O link vai tá aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, existem três modelos dessa maquininha. Tem a T1, que é aquela que necessita do celular próximo pra efetuar a venda. Tem a T2, que é essa daqui, que já vem com chip. E tem a T3, que é aquela que imprime o comprovante. Qual que você recomenda? Eu recomendo ou a T2 ou a T3. A T3 é melhor. Por quê? Porque ela vai imprimir o comprovante pro seu cliente. Ela é uma máquina maior. Ela passa muito mais credibilidade. Eu comprei a T2 e arrependi. A T3 é a melhor. Vou tá comprando outra agora. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês, já vai ser a T3. Pessoal, sabe que você comprando a maquininha da Atom pelo meu link, você ajuda a mim e ao meu trabalho. E eu agradeço grandemente a todos vocês. Vamos pro vídeo, então? Segue o vídeo pra você ver como tá top. Fala, galera. Vou tá mostrando aqui pra vocês alguns produtos que eu comprei em São Paulo, pessoal. Comprei esses produtos aqui na Innova do Kelvin. Vou tá falando aqui pra vocês preço de custo, preço de venda. Lembrando, são produtos que eu compro aqui pra repor o estoque, entendeu? Então eu comprei mais o que tem autogiro, que são cabos, carregadores, carregadores veicular, fone de ouvido baratinho. E também, eu tava precisando de um pouquinho de cabo HDMI e trouxe. Então aqui eu vou tá falando preço de custo e o preço de vendas pra vocês. Presta atenção. Vou tá falando também o preço desses produtos de caixa fechada, viu, pessoal? Tem diferença de caixa fechada pra comprar no atacado. Lembrando, o Kelvin lá, pedido mínimo para envio, pessoal, é mil reais. E ele não envia menos de mil reais. Ele é um atacado grande lá. Ele tem um preço bem agressivo no atacado já. Se comprar de caixa fechada, o preço é mais barato ainda. Então, ele não envia menos de mil reais. Vou tá deixando o contato do Kelvin pra vocês na descrição do vídeo, viu? Então, o vídeo hoje vai tá bem legal, bem interessante. Acompanhe até o final pra você ver como tá top. Vamos começar aqui pelos cabos, pessoal. Vamos começar pelos cabos, né? Esses cabos aqui, pessoal, vou até aproximar a câmera aqui. Esses cabos são cabos tipo C que eu comprei lá. Da Innova, né, pessoal? Esses cabos aqui, pessoal, pra comprar ele no atacado lá, você vai pagar de 6 a 6,50, dependendo da quantidade, viu? Se você comprar de caixa fechada, vai sair de 4 a 4,50. Depende do volume de caixas que você pega, entendeu? Tem um produto que eu vendo aqui na loja, é 17 reais. Então, já deixa o amargo de look bem legal. Muita gente não gosta de trabalhar com a Innova. Eu gosto, é uma marca boa. Eu não tenho problemas com a Innova aqui. Eu vendo a Innova há mais de ano e meio. Só que eu só pego com esse fornecedor. Por quê? Porque eu sei que ele vende os produtos da Innova, são originais da mão dele. Eu já vi muita gente vendendo a Innova aí, mais barato. E aí, quando você compra, é falsificado. É réplica. E aí, dá muito defeito, viu? Comprei também cabos V8 de 3 metros. Esse eu comprei 3 pecinhas só. Eu não lembro certinho se eu paguei foi 8 ou 7,50. Não lembro certinho isso aqui, não tenho certeza. Mas foi isso. Comprei só 3 peças para ter mesmo, entendeu? Da Basic também comprei, pessoal. Só que esse daqui, eu comprei mais quantidade do que o outro. Que a Basic aqui eu vendo mais, que é a Innova. Comprei tipo C também, só. Que eu tenho aqui V8 e de iPhone. Paguei o mesmo preço do cabo da Innova. E é a mesma forma, viu? Mesma coisinha. Se você comprar de caixa fechada, R$ 4,50, entendeu? Se você comprar unitário no atacado, você vai pagar de R$ 6,00 a R$ 6,50. Vai depender a quantidade. Cabo HDMI. Comprei esse daqui da Innova. Procurei lá no Brás, uns cabinhos mais baratos. A HDMI não achei. Esse cabo eu paguei R$ 7,00. Ele é de um metro. Achei ele meio carinho. Procurei de um metro, bem mais barato. Não achei. Eu precisava dessas de um metro. Esse eu vendo aqui é R$ 20,00 aqui na loja, viu? Carregador, pessoal. Carregador da Basic. Esse é V8. 3.1. Cabo separado, viu, pessoal? Eu gosto muito de trabalhar com esse daí. Que é o cabo separado. Aqui na minha loja eu vendo super bem. Esse é o carregador que eu pago lá. Quando é V8. R$ 10,50, pessoal. Entendeu? R$ 10,50. Carregador que eu vendo aqui é R$ 38,00. É a minha loja e vende super bem. Não tem volta. Não tem dor de cabeça. Comprei também, pessoal. Carregador 3.1. Tipo C da Innova. O tipo C é mais caro do que o V8. Tipo C lá é R$ 12,50. Comprei essas pecinhas aqui. Estava em falta. Também cabo separado, viu? Carregador que eu vendo aqui é R$ 35,00. E vende super bem. R$ 35,00, R$ 38,00. E vende super bem, viu? Recomendo demais. Ele vem com duas entradas USB. Cabo separado. 3.1 A. Se for comprar de caixa fechado, vai sair na faixa de R$ 11,00. Mais ou menos. Entendeu? Esse daqui, se você comprar de caixa fechado, vai sair na faixa de R$ 10,00 a R$ 9,50, viu? Carregador automotivo já com o cabo da Innova, pessoal. Esse daqui é o campeão de vendas aqui na minha loja. Esse daqui é um produto que se você comprar de caixa fechado, você vai pagar na faixa de R$ 11,50, R$ 12,00. Se você comprar separado, você vai pagar R$ 13,00, viu? Esse, pra mim, é um dos melhores carregadores automotivos que eu vendo aqui na loja. Ele é muito bom. Qualidade muito boa. Entendeu? E deixa numa margem de lugar aí de quase 200%, compensa bastante. Comprei desse daqui também, da Basic, carregador automotivo. Esse daqui, ele só vem... É... Só vem a fonte. Ele não vem cabo, né? Esse é mais barato, um pouquinho. Esse daqui, se eu não me engano, foi R$ 10,00 ou R$ 11,00. Não tô lembrando certinho exatamente o preço. Comprei um pouco pra ter em estoque. Produto que eu vendo bem aqui também. Tem boa, sair da marca é boa. Pessoal, destaque agora pra esses foninhos. Não sei se vocês trabalham. Esse foninho é aquele foninho que vem com microfone na E9. Saquinho, né? Ele é campeão de venda aqui na minha loja, pessoal. O saquinho com 50 peças, paguei R$ 3,00 a unidade. Esse é um foninho que eu vendo aqui a R$ 12,00. Tá 400% de lucro. Então, é muito bom de se ter na loja. Recomendo demais. Mas é um foninho que não dá dor de cabeça, viu, pessoal? Foninho bom de qualidade. E vende muito bem. Comprei também daquele fone ali, pessoal. Aquele fone ali é o seguinte. Se você comprar de caixa fechada, ele vai ser R$ 4,00 a unidade. Se você comprar a unidade lá, você vai pagar R$ 5,00. Ele já vem na caixinha. É um foninho bem bonito da Innova. Esse é um foninho que eu vendo aqui por R$ 20,00, pessoal. E tem muita saída dele. Vem preto e vem branco também. Foninho que compensa bastante. Comprei esses produtos lá no Kevin da Innova. São produtos para reposição, viu, pessoal? Vou mostrar aqui um pouquinho como está a loja para vocês. Vou dar uma voltada aqui no zoom para vocês verem melhor como é que está, né? Olha, vamos organizar essa mercadoria para ficar bem cheinha ali atrás. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem lotado. Vai ficar muito bonito. A parte de banquedo, né, pessoal? Chegou uns banquedinhos também que eu tinha comprado. Esse eu nem fiz vídeo. Não tinha esses banquedinhos. Eu comprei. Repus mais ali. Comprei esse também de colecionador, né? Que aqui eu tenho bastante desse de colecionador. Banquedinhos, ó. Chegou também, pessoal. Quando eu mostrei para vocês. Comprei bastante momoninha, entendeu? Então tem bastante variedade desses banquedinhos aqui na loja hoje. Bastante coisa mesmo. Olha como é que está a área de banquedos. E aqui a parte de eletrônicos. Você viu aí vários produtos que eu vendo bastante. São produtos de alto giro esses produtos que eu mostrei para vocês. São reposição que eu faço aqui para a loja, pessoal. Carregadores, cabos, fones. Sai bastante. E o preço deles é muito bom. Compensa bastante. Então é que nem eu disse para vocês. Tem produtos que dá para ganhar muito dinheiro, pessoal. Fone da Inove. Eu compro pacotinho assim, ó. Com 50 unidades. Eu pago R$3,00 na unidade. Eu vendo esse fone aqui por R$12,00. Dá para ganhar dinheiro. Está tendendo aqui, ó. Está em outra embalagem, mas é da mesma. R$12,00. Foninho, ó. Foninho que eu vendo muito aqui, pessoal. Tem muita saída. É o fone que mais vende. São fones que uma loja de eletrônicos não pode faltar. Se é campeão de venda, deixa uma marcha, né? Eu digo para vocês que 400% não dá para ganhar muito dinheiro. Compensa bastante. Outro fone da Inove que eu gosto muito de trabalhar aqui, pessoal, é esse foninho. Ele vem na caixinha. Tem alcinha, né? Vou pegar um aqui para vocês. Tem alcinha, ó. Como vocês podem ver, tem alcinha. Então dá para pôr também no painel canaletado, se você quiser, no gancho. É um foninho, pessoal. Você compra na caixinha fechada. Você vai pagar R$4,00. R$4,00 compensa demais. É um fone bonito, boa qualidade. E vem na caixinha. Então passa muita credibilidade. Eu vendo aqui por R$20,00. Dá para ganhar aí 500% nesse fone. Compensa muito. Quando eu falo caixa fechada, pessoal, não é uma caixa gigantesca. É uma caixinha dessa daqui que vem com 20 peças, viu? 20 peças. Se você comprar 20 peças, já vai sair a R$4,00. Se você comprar uma, duas ou três, é R$5,00 cada uma. Mas a R$4,00, você vendendo a R$20,00, cara, dá uma lucratividade maior. E vende. Pode comprar e colocar para ele que vai vender. Eu vendo muito dele aqui. Compensa bastante também. Lembrando, o Kev lá, pessoal, envia para todo o Brasil. Envia no ônibus de excursão, envia nos correios e envia na transportadora. Pedido mínimo dele lá é alto. É R$1.000, não tem jeito. Não adianta reclamar. Lá o preço dele é melhor do que o dos outros, mas o pedido mínimo é alto. É R$1.000, mas compensa. Por quê? Essas compras que eu fiz aí, deu R$1.380, entendeu? Deu muito, não. Mas eu trouxe bastante produto de alto giro e dá para ter uma lucratividade bem alta. Então compensa, pessoal. E eles têm muita variedade. A loja deles é gigante lá. É uma das maiores da Innova ali no Brás. Então compensa bastante você adquirir alguns produtos, coisas que o preço vai ser bem diferenciado, viu? Lembrando, o contato deles vai estar aqui na descrição. Eles ficam ali no Shopping Pajé Brás, no primeiro andar. Vou estar deixando o número da loja também aqui para vocês. Entra em contato pelo WhatsApp e também, se quiser ir pessoalmente na loja, vou estar deixando o endereço, o número, tudo certinho aqui. É você ir lá e fazer sua compra. É um fornecedor que eu nem passo para a galera, porque ele é atacadista e importador. E hoje eu estou trazendo para vocês esse atacadista e importador. Então aproveita a oportunidade única aqui e deixa o seu like. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Valeu, galera. Fui. Até a próxima. Fiquem com Deus.